Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da nossa questão 32 da playlist de questões sobre conjuntos da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 32. Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos, A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, anote essa informação porque esse aqui vai ser o diferencial na sua resolução, e 10 disseram gostar de A e de B. Então, temos dois conjuntos, colocamos aqui os conjuntos A e B, colocamos primeiro o que está na intersecção, no caso aqui eu tenho 10 que gostaram de A e de B, e agora a gente coloca o famoso apenas. Então, 20 disseram gostar apenas de B, a gente vai colocar aqui 20. E 50 disseram gostar de A, como eu já tenho 10, coloco 40 aqui, totalizando 70 pessoas. 40 com 10 com mais 20, 70 pessoas que vão gostar ou de A ou de B, e um dos dois ou dos dois, e quantas não vão gostar? Se eu tenho 200 pessoas na pesquisa, significa que eu vou ter aqui 130 pessoas que não vão gostar nem de A, nem de B. É o grupo nem, do contra, eu não gosto nem de A, nem de B. E aí agora a gente vai para a nossa pergunta para responder com essas informações. Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos? Número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos? 130, já temos a nossa resposta aqui na letra C. E a probabilidade de um sorteio aleatório entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A. Note que aqui ele me dá 50 que gostam de A, mas os que gostam apenas de A serão 40. E a probabilidade vai ser dada, eventos favoráveis sobre eventos possíveis. Quem são os eventos possíveis? 200 pessoas, eu posso pegar aqui uma das 200 pessoas. Quantas são favoráveis? 40, porque eu vou ter 40 pessoas que gostam do produto A. Então eu vou colocar aqui 40. E o truque aqui, como eu quero porcentagem, eu estou vendo que aqui embaixo é 200. Olha só como é que fica fácil fazer porcentagem. 200 dividido por 2 dá 100. 200 dividido por 2 dá 100. 40 dividido por 2 dá 20. Então eu vou ter aqui uma probabilidade de 20%. Está feita a nossa resposta. A alternativa correta da questão, letra C. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Se você estiver procurando um curso completo de raciocínio lógico matemático com foco na Banca IBFC, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só clicar, você vai gostar realmente desse curso. Um curso focado na banca com várias questões resolvidas dos concursos anteriores que a banca realizou. Vamos para a nossa resolução agora da questão 33. Eu te vejo lá.